Fala meu povo, como é que vocês estão? Eu sou o Felipe Oliver e está começando mais um papo e um café E o tema de hoje, eu devo confessar, é um dos meus favoritos Quais são os calçados masculinos que você precisa ter no seu armário? Mas antes disso, roda a vinheta Música Então vamos que vamos Galera, primeiramente, esse vídeo é pra você que não tem o closet de sapatos do Felipe Tito Com esse aqui Eu trouxe 5 modelos de calçados E além dos 5, eu estou dando uma bica de ouro pra cada um deles Pra que você possa compor os looks Então se prepara, porque a gente vai começar agora, sem enrolação Vamos ao tênis número 1, que rufem os tambores Modelo número 1 é o tênis sneakers Acredite, esse modelo de tênis combina com todas as peças que você tem no seu armário Sem medo de errar, eu já estou falando pra você Ele combina desde um estilo mais urbano Como em produções mais arrumadas, mais sociais, dependendo do evento Ele é a peça-chave de qualquer armário masculino E uma dica de ouro pra vocês Prepara, não quer investir ou não tem condições de investir em mais de um modelo de sneakers Cara, aposta no sneaker branco Tênis all white Não falha, ele não tem erro Ele combina com qualquer coisa Calça jeans preta, calça jeans clara, calça de linho Camiseta, shirt, camisa mais arrumada Enfim, o cara é o coringa de qualquer armário Por isso que ele é o meu favorito Não tem erro, você precisa ter ele no seu armário Dica número 2 São as botas Isso mesmo Não se preocupa não, que eu não estou falando dessas botas aqui não Eu estou falando de botas Que você consegue usar de dois tipos diferentes Você consegue implantar em vários looks diferentes Um exemplo delas E já vai junto com a dica de ouro São os modelos de bota Chelsea As botas Chelsea masculina Elas são os coringas Tanto para looks mais arrumados Como para looks mais despojados também Eu estou deixando algumas imagens aqui Para que vocês possam enxergar Em algumas propostas Que vocês podem usar Eu, Felipe, particularmente Gosto muito também de coturnos Você precisa ajustar de acordo com o look Mas as botas Chelsea Chelsea boot Cano curto Elas combinam com tudo Até com um terninho Que fica bem interessante Dica número 3 São os sapatos casuais Cara Nesse item aqui É a oportunidade de ouro que você tem E abandonar aquele sapatênis da Oscley Esse aqui nada contra a Oscley Mas esses sapatênis já foram com Com essa Enfim Aposenta Tênis casuais Eles também combinam com qualquer estilo de roupa Dica de ouro desses modelos de tênis É o Stan Smith Da Adidas Inclusive não só da Adidas É um exemplo Porque são os mais conhecidos Mas vocês conseguem achar Esses modelos de tênis Em lojas de departamento Como o C&A Como a Renner Com um custo-benefício bem legal E bem barato Eu tenho certeza que você vai usar Sempre esse modelo de tênis Dica número 4 São os tênis esportivos Agora calma lá Peraí Não estou falando para você botar aquela calça Jeans com tênis esportivo E uma camiseta folgadona Porque isso daí não vai agregar ninguém Você vai causar espanto nas pessoas Mas o tênis esportivo É muito legal Tanto para a prática dos esportes Como quando você for compor looks mais esportivos Para uma caminhada Para uma corrida Para um passeio ao ar livre Talvez seja uma ótima pegada Eu estou deixando algumas imagens aqui Para que vocês possam enxergar também O modelo esportivo Quero deixar claro aqui Que eu não vou entrar em específico Em tênis esportivo Se vocês quiserem Deixe aqui nos comentários Porque eu posso até entrar nisso Porque são vários modelos Isso vai depender Da prática do esporte Que você for fazer Então eu posso trazer Algumas dicas específicas Sobre esse modelo de tênis Certo Mas de uma forma geral Procure os tênis de alta performance Tenho certeza que vai acertar em cheio A dica aí última Mas não menos importante São as sandálias slides Sandálias ou papetes slides Eu trouxe alguns exemplos aqui Da Raider Porque Raider teve um rebrand Em toda a sua marca Então ela começou a inovar E trouxe modelos muito elegantes Mas a gente precisa Chamar a atenção Porque em um look mais conf Dependendo da situação Um churrasco Uma festinha Final de tarde Começo de tarde Fica Dependendo da proposta Dependendo do look Eu estou deixando aqui Algumas imagens Para que vocês possam ver Pode ser sim Uma boa pedida Então Deveria arriscar também Na sandália Ter pelo menos uma no armário Para que você pudesse compor Cara São cinco calçados Onde você vai ter Infinitas Eu estou falando Infinitas Possibilidades Para poder Causar uma boa impressão Ficar elegante Ficar estiloso Aposta nesses calçados E se você gostou desse vídeo Deixa um like aqui Deixa um comentário também Sobre propostas Do que eu posso trazer aqui Como cinco dicas Como Está certo Está errado Para que a gente possa Junto E vocês já usam Alguns modelos desses Deixa também aqui no comentário Quero aproveitar e pedir A você que está me assistindo aqui Que se inscreva no canal Deixa o like Como eu falei aqui no vídeo Deixa um comentário Compartilha com coleguinha Se gostou Compartilha com amigos Se não gostou Compartilha com inimigo Compartilha Certo E vão fazer essa comunidade Crescer E eu volto em breve Para a gente tomar um cafezinho Um assunto importante Antes que eu me esqueça Vocês conseguem me acompanhar também Nas outras redes sociais Que eu estou deixando aqui Instagram Twitter E TikTok Beleza? A gente se encontra no próximo vídeo E até lá